E as obras na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo começaram em dezembro do ano passado. O prazo de finalização da primeira etapa estava prevista para o último mês de maio, mas por causa de alguns itens que faltaram no projeto, os trabalhos vão ser finalizados até o dia 15 de julho. 60% da obra na Câmara de Vereadores está concluída. Esta primeira etapa contempla o hall de entrada, o plenário e o plenarinho que já está pronto. E também uma rampa de acesso para deficientes e a pintura da fachada. Em coletiva de imprensa, o presidente Gilberto Koh explicou o andamento dos trabalhos e esclareceu dúvidas sobre o atraso na entrega. Segundo ele, foi feito um acordo entre o legislativo e a construtora para incluir a instalação de áudio e ar-condicionado no plenário, além do plano de prevenção de proteção contra incêndio, que foram licitados em paralelo. Fatores determinantes para o atraso. E o plenário foi o último a ser entrado com força na obra, até em virtude dessas atividades que não constavam no projeto original. Porque uma reforma sempre é complicada. Quando você faz uma obra desde o início, você pode fazer as previsões, o andamento, e ali houve um esquecimento. De acordo com o engenheiro da construtora responsável pela obra, a empresa se preocupa com a integridade do trabalho, o que não gerou problemas quanto ao atraso. Não entendíamos como prudente, como apropriado, se fazer uma obra desse porte sem a plenitude dos serviços executados. E como alguns desses serviços independiam da nossa empresa, nós propunhamos para a direção da casa que então eles providenciassem a execução, providenciassem a instalação desses equipamentos e desses trabalhos. Desde quando foi construída há 30 anos, a Câmara não recebe reforma. Infiltrações, goteiras e problemas na rede elétrica foram os principais motivos para as obras no prédio. O investimento total para a primeira etapa é de mais de 1 milhão e 400 mil reais. No segundo momento, os outros andares também vão ser reformados. De acordo com o presidente, as mudanças vão ser benéficas, tanto para os vereadores quanto para a comunidade. Sai o sistema de painel, vai ser com televisão, duas televisões do lado, de 40 polegadas. Também vai ter acesso, hoje o cadeirante vai poder acessar o plenário e também onde ficam os vereadores. Muito melhor a claridade que um prédio que já tinha 32 anos. Então, hoje vai ser um plenário totalmente reformulado. Custou caro, claro que custou caro, mas vai dar todas as condições para a comunidade poder vir participar. Bem, no momento as sessões da Câmara ocorrem no plenarinho e estão abertas a participação da comunidade todas as terças e quintas-feiras. Câmara ocorrem no plenarinho.